Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog, hoje é segunda, deixei a Estela na escola, eu pensei, eu vou mostrar pro pessoal esse cantinho aqui lindo que eu passo no novo caminho que a gente tá fazendo, que é o mais tranquilo, sabe? É muito especial quando você entra aqui, sabe aquele frescor? Aquela brisa fresquinha? Então eu queria muito compartilhar com vocês, hoje eu tenho coisinhas pra fazer na casa, projetinhos que eu tô fazendo de melhorias na casa, de deixar bonitinho e vou ir compartilhando com vocês o meu dia, tá bom? Ou pelo menos a minha manhã, vamos ver aí o tanto que eu vou gravar. Olha pessoal, lembram quando eu fui lá na Ikea? Foi aqui nesse sentido e aqui, olha só isso gente, olha só, que caminho lindo! Deixa eu subir aqui na bike pra gente ir vendo juntos, opa, peraí, subi! Vocês subiram comigo na bike, olha aqui gente, não é mágico? Olha, essa terceira casa aqui tá vendo? Olha que bacana! Olha aqui gente, não fala se não é um cantinho mágico. E o que eu achei legal aqui é esse parquinho, olha só, tem um buracão aqui, tem tipo pra jogar basquete, né? Olha, olha, e ali tem um parquinho. Ó, a gente passa por aqui, eu e a Estela na bike, tá sendo gostoso porque olha aqui como é larga a rua. Aí a gente vai sempre no cantinho direito, tá sendo bem melhor. Olha ali um parquinho. Uma coisa que perguntaram também é por que os parquinhos são vazios? Gente, eu não sei explicar o certo, mas eu acredito. Ai, vamos por essa rua, que eu acho que eu nunca passei por essa rua também. Quero conhecer. Eu acho que primeiro, porque tem muito parquinho, praticamente a cada quarteirão tem um assim, gente. E por causa do planejamento, né, dos bairros. Então, não aglomera crianças. E outra, eles são obrigados a ir na escola aqui, né? Eu vou contar pra vocês um pouquinho mais em casa. Até porque eu tenho que pedir férias extras pra Estela quando a gente for pro Brasil. E aqui o seu filho não pode faltar. Olha que árvore enorme, gente. Linda. É você obrigado a mandar o seu filho pra escola, né? Se ele faltar, você paga uma multa. E a prefeitura tem esse controle. Então, qualquer evento, assim, que ele vá precisar de férias extras, você tem que pedir na escola e eles avaliam, tá bom? Então, eu não sei, gente. Eu acho que é por isso que é mais vazio. Porque eles ficam na escola das oito e meia às duas e meia. E aqui eles têm o costume de combinar de brincar com outras crianças. Depois da escola, eles brincam, né? Vão na casa um do outro brincar. E não sei, eu acho que é por isso mesmo. Mas aí eles vão mais no fim de semana, só que tem os parquinhos grandes também. Olha só que gostosa essa rua. Essa aqui eu já passei, mas nunca de bike. Não, aquela lá atrás. Esse cantinho eu acho show. Olha isso aqui, pessoal. Olha que esse negocinho aqui é pra não entrar carro, né? Pra bloquear. Olha só, gente. Não parece misterioso? As pessoas deixam o carro aqui fora, estacionam aqui e vão morar ali. Olha, tem uma casa à venda também. Acho show de bola. E vou continuar aqui até em casa. Pessoal, alguns de vocês têm me perguntado também sobre a questão da garagem, né? E perguntaram se não prejudica o carro, sol, chuva. Gente, eu acho que sim, tá? Mas aqui é tão cultural isso, ó. Ou você tem compra-casa com a sua garaginha privada do lado, ou você pode comprar assim, ó. Que eles falam garage box, sabe? Então, por exemplo, se você mora nessa rua, aí você não quer deixar o seu carro no tempo, você compra isso à parte, né? E você pode deixar o seu carro. Mas assim, a minoria das pessoas fazem isso, a maioria deixa na rua mesmo, né? O carro. Mas eu acho que é melhor sim, você ter uma garagem pra cobrir, deve conservar bem mais o carro, né? Pessoal, outro cantinho que eu tô amando passar, olha aqui essas artesas, gente. É esse aqui, ó. Pelo caminho novo a gente passa aqui, eu e a Estela. Olha como é sossegado, ó, na faixa da bike aqui, desse lado. E passa pouco carro. É bem diferente da outra ciclobia que a gente tava pegando, sabe? Que tinha ônibus, que tinha tudo. Então agora tá muito mais tranquilo. Olha essas casas, gente, que graça. Essa rua, ela é tão fofa, sabe? Deixa eu parar aqui pra mostrar mais pra vocês. Olha isso aqui, gente. Olha só. Ai, que magnífico esse ensino tapeneiro, né? Como que chama? Olha, que coisa mais linda. Ali tem o escritório de advocacia, ó. Olha que engraçado, na área residencial. Fazer uma propaganda até, né? Olha lá. Escritório de advocacia. Muito bacana, né? Olha aqui, gente. Como é pacífica essa rua. Então a gente tá passando sempre por aqui. E tá sendo bem melhor vir pra Estela. Ela tá gostando mais de ir por esse caminho. Melhorou muito porque antes ela ficava tensa, sabe? Naquelas horas com um monte de bike passando no outro lado. Porque quando você pega uma ciclovia movimentada, tem pessoas indo pro trabalho. As pessoas aqui, elas pedalam como meio de transporte mesmo, sabe? Não é um passeio. Então elas, às vezes, querem chegar no horário no trabalho, né? E quem a criança tá aprendendo, vai devagarzinho. Então é ótimo que a gente achou esse caminho novo aqui. E queria muito dividir com vocês, porque eu sei que vocês torcem pela gente, né? Olha, gente. Seguindo aqui, ó. Essa mesma rua. Passou aquele prédio ali da esquina, ó. Próximo, o comércio já é a loja de segunda mão. Então olha só como simplificou o nosso caminho, sabe? Aqui eu já tô pertinho de casa. Aí, a loja de segunda mão, olha. Já ali na placa verde. Ou verde não, azul. Gente, só abre de quarta a sábado, tá? E tem horário certo. Tudo fechadinho. Apenso ter essa loja aqui perto. Nossa, tô amando. E essa parte aqui eu já mostrei pra vocês em outros vlogs, que é a de lavar o carro, né? O centrinho comercial daqui de perto de cá. Então assim, desculpa, gente. Eu sei que tem muita gente nova chegando no canal, mas eu acho que fica chato pra quem já tá aqui, tá seguindo, né? Todos os vlogs. Se eu ficar repetindo tudo, né? Porque as pessoas estão perguntando, né? Qual a sua cidade? Ah, essa soda que você tá usando, ela é perigosa. O que mais? Mostra isso, mostra aquilo. Coisas que eu já mostrei. Então me desculpem, mas eu preciso assim levar em conta quem já tá aqui, seguindo o canal, né? E eu não posso ficar repetindo todo o conteúdo, senão eu acho que fica muito chato pra quem já tá aqui, pra quem segue, né? Os vlogs. Não sei se vocês concordam comigo. Então por favor, pessoal novo que tá chegando, dêem uma olhadinha nos vlogs antigos, tá bom? Que aí vocês vão ver, né? São várias perguntas, eu só dei um exemplo agora, né? Mas aí vocês vão conseguir aí tirar as dúvidas e eu espero que vocês gostem do canal, tá bom? Pessoal, eu ia pra casa, mas decidi parar aqui, olha só. Olha o jardim dessa senhora. Eu passei um dia aqui, ela tava aqui na frente cuidando. Ela é uma senhorinha bem idosa e ela tava aqui, aí eu parei e elogiei o jardim dela, né? Porque outra coisa que é muito comum aqui, gente, que eu tô percebendo é elogiar o jardim dos outros. Que nem quando eu tô lá na frente, várias pessoas já passaram e falam que as hortências estão lindas, né? Então eu acho assim que eles gostam que elogie o jardim deles também, sabe? Aí olha só, também tem uma pessoa, né? Que colocou a mochila aqui na casa dela, como eu já comentei em outros vlogs. E olha aqui, que cuidado, gente. Eu fiquei pasma assim com a diversidade de flores, né? Que ela escolheu. Olha isso aqui. Olha só. A arte que ela fez, né? Como o jardim da frente. Imagina o dela do fundo, como que não é? Nossa, amei, amei, gente. E ela é uma senhorinha que parece ser muito fofa. Aí eu falei, nossa, que jardim lindo, hein? Aí ela é, bonito, né? Bonito, tá tudo florido agora. Acho que eles ficam felizes, sabe? Gente, como eu tava comentando com vocês, né? A escola aqui, ela é obrigatória. Não é uma escolha, né? De você mandar seu filho pra escola ou não. Aqui é muito controlado. E as crianças, você tem que mandar o seu filho pra escola. E não pode faltar sem um bom motivo, né? Ou seja, eu quero pegar alguns dias a mais em janeiro. Eu tô vendo ainda quantos, porque as aulas voltam dia 7 de janeiro. Sim, as férias maiores aqui são em julho, tá, gente? É o contrário do Brasil. É julho e agosto. E porque é o período de calor, então eles querem que as crianças aproveitem ao ar livre. Então, eu vou ter que preencher esse formulário aqui. Pra que eu possa pegar alguns dias extra, tá, gente? E se eu não preencho isso, você simplesmente volta depois das suas férias. Você paga uma bela de uma multa. E dizem que é bem cara essa multa. Porque a criança simplesmente tem que ir pra escola aqui. Então é isso, eu vou preencher. Isso hoje, eu peguei dois, porque vai que eu erro um, né, gente? Em holandês. Nossa, volta e meia eu erro. E ontem, gente, ó, eu pintei esses vazinhos. Não sei se vocês lembram que eles eram cinza. Lá da outra casa ainda. Nossa, amei o resultado. Eles são cachepôs, né? E eu vou passar uma camada de verniz nele hoje. Então, hoje, segunda, eu quero ficar aqui fazendo esses projetinhos, sabe? Porque no calor, gente, que nem agora, tá muito quente aqui. A gente sai muito. Ontem a gente foi pra piscina. Então, eu sinto falta de fazer esses projetinhos. Porque o fim de semana passa voando. Acabei não comentando com vocês, mas eu pintei tanto o espelho, como vou pintar esses aqui, com essa combinação, ó. Tudo lá da Action. Eu passei um primer. Gente, eu gostei muito do primer. Primeira vez que eu uso. Porque você não precisa ficar lixando nada. Que nem eu pintei lá o espelho. Já volto pra mostrar ele pra vocês. Eu não precisei lixar nada. Simplesmente você passa isso aqui. Porque fala que ele impede, ó, reduz a absorção. Camada preparatória, sabe? Ó, era uma madeira tipo essa aqui, lisa, né? Eu simplesmente passei ele, uma camada. Depois dessa aqui, eu acho que eu passei duas, ó. Tinta decorativa Chalk Paint. Eu acho que eu passei duas. Você vê quão branco você quer, né? Ou da outra cor. E depois no espelho, eu passei esse daqui, ó. Verniz acrílico brilhante, gloss. E amei o resultado. Ó, esses aqui estão sem o gloss ainda. E olha aqui o espelho. Gente, não repara a bagunça não. Olha aqui a vida real. Tudo de ontem, domingo à noite. Todo mundo aqui na sala, ó. A Estela foi pra escola, deixou a filha dela aqui, ó. Dormindo. Ai, gente, tão fofo. Você acredita? Acreditam que ela deu beijinho na neném antes de ir embora? Beijinho, fez carinho. E eu sou a avó, vou ficar cuidando pra ela enquanto ela tá na escola, tá? Ó, tudo jogado. Mas, gente, eu não me importo. Porque a gente curte tanto o domingo. Aí fica com uma preguiça no sofá. Então, eu arrumo hoje. Ó, gente, o espelho. Como ficou bem mais brilhante, ó. Eu adorei. Deixa eu acender. Já comento um pouco com vocês por que que fica mais escurinho aqui dentro. Então, olha só como ficou, ó. Do verniz, gente. Ficou bem mais brilhante, ó. Não ficou? Eu adorei o toque final. Agora eu vou limpar aqui com o vinagre de limpeza puro. Porque tem umas manchas de tinta ainda. Vou remover com ele. E é isso hoje meus projetinhos. Gente, fica escuro aqui por quê? A gente desce aquela... Como que fala, gente? Coberturinha. E essa aqui, ó. Então, o sol praticamente ele não bate dentro da casa. Então, por isso que aqui dentro fica fresquinho. E lá fora tá tostando, pessoal. Tostando. Então, é isso. Eu creio que é por isso que a casa... Nossa casa aqui fica fresquinha. Mesmo estando tostando lá fora. Então, eu acho isso bem legal. Então, bora lá. Vou arrumar toda essa bagunça por roupa branca pra bater. E hoje vou me dedicar mais projetinhos. Porque, como vocês viram, eu limpei bastante no sábado. Bom, gente. Deixa eu mostrar a minha situação pra vocês aqui. Já são uma hora da tarde. Eu já fiz várias coisas. Eu preciso só agora comer. Que vocês sabem que é um lanchinho rápido. E tirar o meu descanso. Olha. Terminei. Passei o verniz, né? Olha como ficou melhor. Deixa eu ver. Já tá seco já. Olha que mais brilhante, gente. Então, tô muito feliz com esse projetinho. Mais um concluído. Ali. Olha como ficou a gravura, pessoal. Gente, o Patrick amou. Amou, amou. Porque ele adora essas coisas de história, sabe? Tudo que é assim de história, coisa antiga. Ele adora saber. Aí, ele ficou aqui analisando, né? Então, olha. Tem realmente esse galo aqui. Acho que é um galo, né? No topo da igreja. Quando a gente vê lá na cidade. Muito legal. Ele ficou bem feliz. E ficou um pouco mais com uma característica nossa, né? Gente, como está. Organizei bastante. Aqui, né? Tudo isso eu vou levar lá pra cima. Que são brinquedos da Estela. Estendi a roupa branca. Gente, eu tô tentando mostrar coisas diferentes pra vocês. Pra não ficar tudo... Toda vez a mesma coisa, tá? Porque toda vez, gente... Todo dia, eu vou bater uma máquina de roupa. Retirar o lixo da casa. Tirar a louça da máquina. Então, são coisas do dia a dia, né? Dar uma limpadinha ali no sanitário. Jogar um produto dentro. Então, eu tô tentando, assim, mostrar coisas diversificadas pra vocês, tá bom? Por isso que eu não tô mostrando, assim, passo a passo da rotina. Gente, nesse meio tempo, eu fui ao mercado e fui na Crowdvat. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como eu fiz a divisão do dinheiro. Eu saquei hoje, tá? Ontem, a gente foi na piscina. Então, geralmente, eu deixo na mão do Patrick o dinheiro do fim de semana. Porque ele gosta de passar débito. Ele não gosta de ficar sacando dinheiro. Então, ok. A gente foi na piscina, lanchamos lá. Então, foi com o dinheiro de lazer, né? Do fim de semana. Aí, eu deixei aqui nessa bolsinha que eu mostrei pra vocês. Quando eu comprei, eu deixei 4 euros. Pra se eu for tomar um café com alguma amiga durante a semana. Então, esse vai ser o dinheiro da diversão. Fun money. Aqui, eu coloquei 5 euros pra eu comprar coisinhas pra casa, assim, de organização, decoração, tá? E aqui tem o restante do dinheiro pra compra do mercado, tá? Eu ainda tinha um pouquinho, gente, na minha carteira. Por isso que tá dando mais. Só que eu vou, se sobrar, aí eu deixo pra semana que vem também. E é isso, gente. Eu vou tentar fazer assim, ó. No mercado, eu gastei 21,89. Na crowdvatch, acho que foram 12 euros. Não sei onde eu pus a notinha. Essa caixinha aqui, eu queria encapar ela com contact agora de manhã. Mas, não vai dar tempo. Se a Estela estiver tranquila, eu faço com ela à tarde. Porque ela adora essas coisinhas de artes manuais. Mas, se ela quiser fazer outra coisa, à tarde eu dou prioridade pra ela mesmo. Aí, eu vou recortar ainda do mesmo tamanho dessa e colar por dentro, sabe, gente? Pra ela ficar mais firminha, mais fortinha. E vou usar na organização, vou encapar com restinhos de contact mesmo que eu tenho por aí. Ou tecido, eu vou ver se eu tenho um tecido pra encapar ela. Deixa eu ver aqui. Ah, perguntaram como ficou o resultado da calça, pessoal. Eu fiz só uma barra por enquanto. Olha aí, eu tenho tanto projetinho, não dá tempo de fazer tudo. O tempo é curto. Ó, fiz de um lado. Assim. Ó. E agora eu quero dar um pontinho aqui, pra ela não ficar desenrolando, ó. Tão vendo? Vai ficar bem do jeito que eu queria. E vou fazer a mesma coisa na outra barrinha. Tá bom, gente? Aqui na mesa, eu tirei a cesta de pão, como eu comentei com vocês que eu queria, né? E vou deixar só um vaso, assim. Eu acho que fica bem mais clean. E o que eu fiz? Eu escondi meus jogos americanos aqui embaixo. Pra já ficar mais prático. Ó, o da Estela tá aqui. Assim, eu não preciso ficar toda hora indo lá por na gaveta. Ai, já escondi. Essa aqui eu tenho que arrumar um lugar pra ela. Ela tá sem lugar. E aqui. Ai, gente. Olha o que eu queria mostrar. Essa massa linda que eu achei lá no áudio. Eles... E a fruteira que tava lá, gente. Eu passei pra cá. Ó, eu deixo assim com essa capinha. Pra ela... Pra cobrir mais as frutas, né? Agora no verão. Às vezes dá aqueles bichinhos de banana, sabe? Então, eu tô cobrindo, assim. E eu quero substituir isso aqui, gente. Ó, vocês lembram que era de mosaico, laranja, era da Karen. Eu pintei. Mas olha só. Foi só pra gente usar provisório mesmo. Ó, ele tá lascado. Aqui também, ó. Lascado. Aqui também. Então, eu vou me desfazer dele também porque eu acho ele muito grande. E eu quero comprar uma fruteira de vidro. Ó, eu até tinha vernizado ele, né? Pra colocar as frutas. Mas eu quero uma fruteira de vidro. Né? Vou ver na loja de segunda mão se compensa ou na Action. E depois eu mostro pra vocês. E aqui, gente. Gente, olha só essas luvas de tirar coisa do forno que eu achei no Audi também. Eu mostrei no canal inglês, né? Esse haul do Audi. Mas olha só que coisa fofa, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que essa semana ainda deve ter no Audi. Foi 4 euros o joguinho. Com duas luvas e dois apoiadores de panela. Gente, amei, amei. E foi perfeito pra cá, ó. Eu pensava muito em tirar isso aqui, sabe? Porque eu não gosto muito de coisa pendurada. Não gosto que fique poluído. Mas assim, esse com as luvas eu acho que ficou tão cara de casa mesmo. Não ficou, gente? Então, eu vou deixar ele ali por enquanto. Eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando sobre essa pera. Eu acabei não comentando que foi do dia dos pais. A Estela fez na escola essa pintura, ó. E a proplastificou. Porque esse é um ditadinho aqui do que seu pai é um cara bacana. Eles falam tough pair. Tipo, sei lá, uma perona, uma pera legal. É um ditado apenas. E ele vem com em mim, ó. Então, foi o trabalhinho de dia dos pais da Estela, tá, gente? Gente, pessoal, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui o resultado do quarto da Estela. A Estela, na verdade, tá dormindo com a gente lá, pessoal. Já tem umas três, quatro noites. Porque tá tão quente. Precisa do ar-condicionado, né? Então, ó. Por isso que a cama dela nem tô precisando arrumar. Olha aqui como ficou o pôster do unicórnio, gente. Ó, eu colei com fita dupla face. A fita dupla face que eu comprei lá na Action mesmo. Por enquanto, ó. Tá super bem. E assim, a Estela amou. Nossa, ficou tão feliz. E quero agradecer mais uma vez também a loja New Chic, né? Da China, que enviou como presente pra gente. Olha só, gente. Não ficou uma graça? Eu amei, amei. A Estela tá muito feliz. Não sei muito se eu colocava ele no meio da parede ou pra cá. Mas eu decidi colocar mais pra cá, pra ficar junto com a nuvem. Tá? Né? Essa foi o papel de parede, que eu já mostrei pra vocês no outro vlog. Que o Patrick colocou. E eu coloquei esse pôster. E, na verdade, ele não é... Olha só, gente, como deu certo. Ele não é papel de parede. Ele é um pôster pra fotografia, né? E com a fita dupla face, ele ficou certinho na parede. Então, eu achei melhor deixar aquele cantinho branco. Porque aí fica as nuvens com o unicórnio. E não dá pra puxar a cama mais pra cá. O ideal seria puxar a cama pra cá. Porque ele é certinho o tamanho da cama, ó. Tão vendo? Só que não dá por causa do escorregador. Que aí não ia dar na parede. Tá ótimo, assim. Superou minhas expectativas. Muito... Nossa, gente. Era bem o que eu procurava mesmo. Uma coisa com arco-íris. Gente, então eu me despeço por aqui. Muito obrigada por assistir a mais esse vlog. E quero agradecer também por todo o carinho de vocês no último vídeo, né? Todos os comentários lindos sobre a Estela. Mensagem de apoio pra mim, pra ela. Gente, muito obrigada. Vocês não têm noção do tanto que significa isso pra mim, sabe? E realmente muito bom mesmo, né? A gente começar a pensar assim sobre essas pessoas que querem pôr a gente pra baixo, né? E pessoal, deixa eu compartilhar um segredinho aqui rapidinho com vocês. É que assim, logo que a Estela nasceu, ela... a gente colocou um apelido nela, né? Eu, eu e minha irmã. E só entre a gente que a gente fala esse apelido, né? Até se minha irmã ver esse vídeo, eu acho que ela vai ficar com ciúmes. E assim, vocês são tão carinhosos com a Estela que eu pensei... Ah, eu acho que eu vou contar pra eles que eles vão gostar de saber. E assim, logo que a Estela nasceu, naquela época nem tinha... Tava começando o celular Android, né? Eu não tinha, então eu só comunicava por SMS com a minha irmã. Olha como mudou, gente. Então, pouco tempo. Aí, a minha irmã falou... Como ela é? Como ela é? Aí, a primeira coisa que eu falei... Ela é muito macia. E aí, ficou a apelida de macia. Porque a pele dela era tão macia, tão macia. Aí, entre eu e a minha irmã, é sempre assim... E a macia? Ai, a macia fez isso. A macia fez aquilo. Então, agora, olha aí. Vocês sabem um segredinho nosso também. E quando minha irmã sabe que eu conto pros outros... Eu contei pra minha melhor amiga também, né? E ela começou a chamar a Estela de macia. Aí, ela fica enciumada. Ai, por que que você contou o nosso apelido? Mas, claro que é uma brincadeira, né, gente? Então, é isso. Muito obrigada, tá? De coração. E eu vejo vocês no próximo, tá bom? Até mais! E aí, eu vejo vocês...